Fala, torcida vascaína! Filipe Churro de volta na área. E hoje a gente não vai falar de gente que tá chegando, não. A gente vai falar de gente que tá saindo. E o que a gente já pode aprender com isso? Pois é, pessoal! A gente vai falar hoje aí da saída de Leandro de Sábato, do time do Vasco. O volante argentino que chegou no Vasco no início da temporada, vindo do Valley Sarfield, com 27 anos. E agora, aos 28, sai pra equipe de Cereza Osaka, do Japão, né? Deixando nos cofres do Vasco 3 milhões de reais. A gente vai analisar aqui os aspectos técnicos do jogador, que vai deixar saudade aí, em parte da torcida, que gostava muito do futebol do argentino. Parte da torcida acha que já foi tarde. Eu, particularmente, não vou sentir falta do De Sábato também, não. Acho que se ele ficasse no Vasco, ele ia ser importante ali pra compor o elenco vascaíno, né? Não seria titular do time, na minha opinião, mas poderia ajudar ao longo da temporada com reserva. Com primeiro reserva, talvez, ali da volância. Mas saindo também, na minha opinião, a gente consegue suprir com facilidade a ausência do Leandro de Sábato, que é um volante até técnico, né? Sabe marcar bem e tem uma boa saída de bola. Mas muito lento. Muito lento, pelo menos, pro futebol brasileiro. E isso meio que deixa todas as outras qualidades dele em segundo plano. Porque se ele vai marcar um jogador e perde na velocidade, o que adianta ele ter uma boa técnica de marcação se ele vai ter que correr atrás do cara e aí, fatalmente, fazer uma falta pra parar a jogada, né? Ou então, o que ele vinha fazendo muito nesse final aí de temporada é marcar muito distante, né? Como você não tem velocidade, sabe? Se o cara botar na frente, você vai acabar perdendo na corrida. O que ele faz? Marca de longe pra, enquanto o cara pega a bola, se ele tentar sair no drible, ele tem uma vantagem, vamos dizer assim, pra poder recuperar o tempo perdido. Mas isso aí, essa marcação frouxa, faz com que o cara consiga pegar a bola, matar, ajeitar, ver o companheiro passando e também não é o ideal, entendeu? Então, acho que por conta desse defeito dele ali, que é a lentidão, nessa posição aí de volante, acaba desfalcando todas as outras qualidades, até porque não são muito especiais, né? Ele é um jogador técnico, realmente, se ele pega a bola, não costuma entregar no pé do adversário, mas também não é aquele cara, aquele volante que arma o jogo, né? Que as jogadas começam dos pés deles, surgem dos pés do The Sábado, um cara que vira quase como um armador do time, também não é pra tanto. Então, não acho que são qualidades que compensem os defeitos, né? Botando ali na balança, pra mim o The Sábado fica com mais defeitos do que qualidade. Muita gente defende que, na verdade, ele começou bem no Vasco, ele é um jogador talentoso, mas que ao longo da temporada, talvez por causa das contusões, ele foi entrando numa mafade, vamos dizer assim. Não acho que é por aí, eu acho que ele chegou, começo da temporada, e pegou adversários mais fracos, né? Tecnicamente mais fracos, mais lentos, tipo, poca. Time do Campeonato Carioca, pré-libertadores, times tecnicamente muito fracos. E aí, como ele é um jogador mediano, ele realmente, contra aqueles adversários mais fracos, ele chegou a se destacar. Depois, quando chegou o Campeonato Brasileiro, que o nível subiu um pouco, aí o futebol dele já começou a deixar a desejar. Também não concordo com a teoria que muitos falam de que a galera ficou otimista com ele, de boa vontade com ele, porque é volante argentino, o brasileiro paga pau pra volante argentino. Não, acho que é por aí também, não. Eu acho que é natural, né? A torcida sempre vai ficar de boa vontade com o jogador. Se você não conhece o jogador, você fica de boa vontade, né? Claro, se é um jogador que você já conhece de outros times, e você já não gosta dele, ele vem pro Vasco, aí você fica de boa vontade. É o que normalmente acontece. A gente vai ver agora aqui, esse ano, o Ribamar. Ele jogou no Botafogo aqui, nosso rival carioca. Então, quem já conhece o Ribamar do Botafogo e não gosta dele, já vai pegar implicância com ele. Se você já conhece o Danilo Barcelos, ou sabe que ele vem da Ponte Preta, que time pequeno, você já vem aí com certos preconceitos, ou certas referências que fazem você gostar ou não do jogador. Mas você pega um jogador argentino, de um time que você não acompanha de perto, que é o Valle Sáfrio, sem muitas referências. Você não conhece nada do jogador, né? A grande parte da torcida, que não acompanha o futebol argentino, não conhecia nada desse sábado. E aí é natural que ele chegue e a torcida tenha uma boa vontade com o jogador. Todo mundo quer ver o jogador dando certo no time. Então, acho que foi mais isso que explicou, né? A soma dessa boa vontade da torcida com os adversários fracos fez no início de temporada o de sábado parecer que seria um jogador mais importante para a equipe do que acabou se revelando. Repito, na minha opinião, ele terminou como reserva e, na minha opinião, ele ficaria como reserva do Vasco em 2019. Então, nesse ponto, acho que a saída dele, o desfalque dele para o time, pode ser rapidamente superada e facilmente superado, né? Agora, a questão mais importante que a gente tem a falar sobre a saída de sábado e o motivo pelo qual eu quis fazer esse vídeo aqui é a questão financeira que a gente tem que levar sempre em consideração com o Vasco nessa situação, né? A gente não pode deixar de lado a questão econômica também. Porque, vamos pegar aí os últimos volantes, os volantes que passaram no Vasco aí nos últimos tempos. Diguinho, Júlio dos Santos, Bruno Silva, Bruno Galo. pega aí os últimos volantes que passaram pelo Vasco, vai dizer que um desses foi melhor tecnicamente do que o de sábado? A gente pode até discutir aqui se um foi um pouco melhor, outro foi um pouco pior, mas foi tudo ali mais ou menos no mesmo nível, né? Para mim, foram todos volantes medianos. Mas como a maioria dos volantes eram jogadores mais velhos, Júlio dos Santos, Diguinho, Wellington, ou então, que vinha para um empréstimo, como foi o caso do Jean, foram todos jogadores que passaram pelo Vasco, fizeram ali o seu trabalho e no final saíram e deixaram o Vasco ali, sem nada nas mãos, né? Chegaram, ganharam o salariozinho do Vasco ali por um ano ou dois, dependendo do caso, saíram deixando o Vasco sem nada de compensação. Nesse ponto, a contratação do de sábado foi um diferencial. A gente contratou um jogador mais novo, com potencial de crescimento ainda, veio aqui com 27 anos, jogou seu futebol, ajudou mal ou bem o Vasco no ano de 2017 e agora, quando ele sai, ele sai deixando aí 3 milhões de caixa no Vasco. Quer dizer, se você considerar que o investimento do Vasco para o ano em contratações no futebol é de 4 milhões e você pensa que o de sábado está deixando 3 milhões no caixa aí, você já vê a importância dessa negociação e como é importante pensar nesse aspecto quando se contrata um jogador. As pessoas se prendem muito no aspecto econômico, ele vem sem custo, ele vem sem... não teve que pagar nada para trazer o jogador. Sendo que esse custo inicial ele é praticamente irrisório, você vem sem custo, tudo bem, mas qual o salário dele? O salário dele é custo também. Você traz um Bruno César, o Bruno César vem sem custo. Se ele custa 300 mil reais por mês de salário, ele não vem sem custo. Ele é um custo de 300 mil reais por mês. Isso aí no final de um ano, no final de dois anos, quanto é que isso não vai custar para o clube, entendeu? E quando terminar o contrato do Bruno César, para pegar esse exemplo aqui, ele vai sair, como ele já vem com 30 anos, nenhum clube vai se interessar em contratar um jogador, pagar uma multa recisória para tirar um jogador de 31 anos de um clube, entendeu? Muito difícil. Então é um jogador que o rendimento dele tem que ser mostrado em campo, porque não é um jogador que no futuro vai dar um lucro para o Vasco, entendeu? É isso que às vezes eu vi pelos comentários do vídeo que eu fiz sobre o Bruno César, o pessoal não entende, né? Quando eu falei que não aprovo a contratação do Bruno César, que acho que eu não contrataria o Bruno César, não é porque eu acho que ele não vai jogar nada, que ele vai ser tipo um, sei lá, um Giovanni Augusto da vida que mal vai entrar em campo pelo Vasco. Pode ser que aconteça, né? Tem esse risco também. Mas eu acho que ele pode vir até a entrar em campo e jogar e ser importante para a equipe, mas eu acho que pela situação que ele foi contratado, pelo alto valor do salário, como a gente não vai conseguir negociar ele em campo, o custo-benefício dele para compensar, ele tem que, não basta ele ser um bom jogador do Vasco, ele tem que ser uma das peças de referência do Vasco, tem que ser aquele jogador que transforma o time, entendeu? Que o time sem ele cai de qualidade, que quando ele não pode jogar por um motivo ou por outro a gente fica desesperado e não um jogador bom, mas que compõe o elenco que se não puder jogar bota outro lá e está resolvido. Se o Bruno César for só isso, para mim não vai ter valido a contratação dele, ele tem que ser uma das peças-chave do time para poder justificar a contratação, porque se não, se for para ser mais uma peça para compor elenco, aí eu acho que o Vasco tem que procurar esquemas de negócios como foi com o De Sábado, um jogador que vem com um contrato mais longo, um jogador ainda novo e que quando sair, eventualmente, consiga trazer um lucro para o Vasco ainda. Foi a mesma coisa com o Madson, vai ser a mesma coisa com o Iago Pikachu se ele conseguir sair. Olha a característica, qual é a característica desses jogadores? Vieram novos para o Vasco, com tratos longos e com a idade ainda não muito avançada para poder atrair o interesse de outros clubes. Se você se confrontar para o jogador já velho, já com 28, 29, 30 anos, esse jogador dificilmente você vai conseguir revender ele no futuro. É o caso de Bruno Silva, é o caso de Lennon, é o próprio caso do Wellington, porque você pega os jogadores mais velhos que saíram do Vasco, mesmo quando rolou uma negociação, não teve compensação para o Vasco. Pega aí a forma como o Nenê saiu do Vasco, como o Wellington saiu do Vasco, como o Anderson Martins saiu do Vasco, como o Martins Silva saiu do Vasco. Muitas vezes, se muito, você consegue botar na negociação no máximo uma equação da dívida. O Vasco está devendo uns trocados para o jogador, você consegue na negociação se livrar dessa dívida. Isso é o máximo que você consegue. Na maioria das vezes, o Vasco libera o jogador de graça só pensando em não arcar mais com os custos do salário, que é outra questão. O jogador mais velho, quando ele está chegando mais no auge da carreira, ou ele vai ser um perna de pau completo e aí vai conseguir ganhar pouquinho, ou então vai custar caro para o clube, vai custar caro no salário para o clube. Essa é outra vantagem de você contratar um jogador mais desconhecido, mais em início de carreira. Ele tem um salário baixo, então não vai onerar muito a folha do clube. Se você consegue um contrato um pouco mais longo de dois anos, como foi o caso de sábado, no final de uma temporada, se ele se destaca pelo Vasco, você ainda consegue passar ele para frente botando mais um dinheirinho no caixa. Pela situação financeira que o Vasco está, eu acho que a gente não pode ignorar esse aspecto na hora das contratações e eu resolvi até falar do Leandro de Sábado antes de falar dos outros reforços que o Vasco está trazendo para a temporada, porque isso é um ponto que a gente vai ter que levar muito em consideração quando estiver analisando. Principalmente esses jogadores que vêm para compor o elenco, como é o caso de Ribamar, Danilo Barcelos, o Raul Cárceres e também o Claudio Vink, que são as contratações que estão mais engatilhadas e a gente pode dizer que acertadas do Vasco até agora. Beleza, galera? Então diga nos comentários a opinião de vocês sobre essa questão. Estão lamentando a saída do De Sábado? Você é do time que acha que o De Sábado vai fazer falta ou você é do time que acha que o De Sábado já foi tarde? Diga nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal. A gente vai se for. O que é isso? Boa! Boa! Boa!